Gol por ela o Danielzinho, devolveu o Simeão, abriga ali no meio, fica com o Juan. Bola era pro Fernando Viana, o Juan vai recolhe pro Alexandre. E o pessoal do Ituano vai pra cima, ó o Fernando Viana, ó. Já quase roubou o Alexandre, tira do jeito que já tá valendo. Olha o gol, a bola do Marcelinho! Gol do Ituano! Marcelinho, desde a camisa dele, ah, não pode brincar ali atrás, Alexandre. Não pode brincar ali atrás, Luan. Ainda mais em time que tá na zona de rebaixamento, olha a bobagem que fez o Alexandre. Perdeu pro Fernando Viana, se atrapalhou todinho o Fernando Viana. Tocou, falou, faz, Marcelinho. Ele ainda limpou o Alexandre pra bater pro fundo do gol. Marcelinho está aberto o placar aqui em Itu, 1x0. Cuide, mas eu achei falta, falta do Fernando Viana. Apesar do recuo ruim do Luan, de arriscar muito o Alexandre, pra mim ele sofreu ali uma falta, o arbitragem não deu, 1x0. O que aconteceu com o Ituano em Ribeirão Preto. No direito, o Marcelinho viu muito bem essa bola, o Juan também. Jogou pro Simeão, bateu pro gol! Gol! Do Ituano! Simeão, sete a camisa dele numa aula de contra-ataque do time do Ituano. Marcelinho pra Juan, Juan meteu essa bola aí pro Simeão. Ele dominou, encheu o pé. Oh, Alexandre, Alexandre. Que noite, hein, Alexandre? Que noite do goleirão da Ferroviária. 2 pro Ituano. Ai, Alexandre. Zero pra Ferroviária. Um belo contra-ataque, uma saída rápida. Boa troca de passos, mas o Alexandre não está na noite inspirada. Penta o passe pro Kaique lá na frente. Se livrou, Donalhore caiu, ficou Roseto. Colasso! Gol! Gol! Da Ferroviária! Gol! Gol! Um golaço de Roseto, pegou na veia, meteu no ângulo do Fábio. Depois da briga toda do Kaique, valeu a insistência, levantou quando sofreu a falta, encheu o pé ao Roseto. O Fábio só viu ela entrar. A Ferroviária desconta 2, Ituano. 1, Ferroviária. Inteligência do Kaique, que brigou, continuou. Arbitragem também, o que o Marcelo Rogério esperou a vantagem, deu a lei da vantagem pra ver se teria alguma vantagem pra Ferroviária. E teve esse belíssimo gol, esse belíssimo chute do Roseto. Passe lá na esquerda pra Rafinha. Vem de novo a Ferroviária, atento, empate logo. No meio do segundo tempo, Rafinha, o levantamento pro Danielzinho, passa por ele. Roseto, recolhe essa bola, tem o Danielzinho de novo. Vem o levantamento pro Rafinha, de cabeça! GOOOOOOOL da Ferroviária! Rafinha, 17, a camisa dele, a Ferroviária empata em 2 minutos no Novelli Júnior. O Rafinha nem é tão alto, mas se posicionou bem demais no cruzamento do Roseto. Reveja, lá no segundo pau, consciente, o levantamento do Roseto. O Rafinha no contrapé do Fábio, ela foi morrer no cantinho do gol. A Ferroviária empata, Ituano 2, Ferroviária 2. Uma belíssima jogada e o Rafinha contou até com um pouco de sorte, porque o cabeceio dele, provavelmente porque o Raul Prata estava à sua frente, ele não conseguiu cabecear tão bem, cabeceou pra baixo. O Ruan se manda pelo lado esquerdo, dá pra ele, pro Ruan de primeira! GOOOOOOOL do Ituano! Ruan 11, a camisa dele, que bolão, meteu o Raul Prata. O Ruan apareceu sozinho nas costas do Danielzinho, que não é lateral, né? Não é a dele, o Ruan agradeceu, deu de primeiro, o Alexandre nada pode fazer. O Ituano volta à frente, que jogo temos no Danovelli Júnior? 3 a 2! Uma belíssima bola colocada pra atacar o Ituano, mas o problema é que, mais uma vez, a defesa da Ferroviária cometeu um erro na saída. Tanto o Danielzinho improvisado, que já estava à frente, como o Juninho também improvisado na lateral esquerda. Mas pode dar o chutão, estica essa bola na frente, a equipe da Ferroviária.